Sara, eu te amo com tudo, Sara, não é de um salão pura Sara, eu te amo com tudo, Sara, não é de um salão pura Oh, Sara, numa noite eu sonhei, eu juro que até chorei, não sei, querida Sara Oh, Sara, porque boi a minha tarta, e sim é que já dá uma estrada